Essa árvore bem colorida foi decorada apenas com bolas, dos mais diversos modelos e texturas. E lá no topo, um toque de ousadia. Precisa ser só um laço ou aquela estrela, todo mundo gosta de colocar. Então a gente pensou, falou, vamos colocar uma coisa diferente, ousada, colorida e tentar sair do tradicional. Tem um quê de carnaval? Tem um quê de carnaval? Isso, para ficar bem diferente, bem divertido. O rosa, quem diria, dá o tom do Natal esse ano. Está nas folhagens, nas bolas e até no Papai Noel. Ainda para quem quer inovar nas cores, tem a Copa do Mundo aí para inspirar. É algo que envolve a família toda. Então, criança, homens, mulheres, todo mundo torce, né? Então acho que vai bem em todas as casas. O rústico vem com força também este ano. Até folhas secas viram enfeites. E o capim desidratado ganha lugar de destaque. Essas bolas foram feitas com casca de coco. Ela é de isopor por baixo. Aí nós revestimos ela com casca de coco. E o acabamento aqui, essa parte de cima, é feito com corda de sisal. E aqui por cima a gente finaliza com uma bolinha de madeira. Por mais que as decoradoras sugiram variações, a maior procura ainda é pelo tradicional. Tem gente que fala, não, eu quero o tradicional. Até a gente tenta montar outra. Não, eu quero outra cor, mas chega em casa. Aí fala o marido, não, eu quero aquela cor tradicional. Eu quero vermelho, verde e dourado. Hoje existe também a opção de alugar os enfeites de Natal, para poder variar todo ano. Você escolhe o tema, escolhe a árvore pela foto e ela já vai montada para a sua casa. Lá no dia 10 de janeiro, passadas as festas de fim de ano, eles só voltam para recolher. Além de enfeitar a parte de dentro da casa, muitos gostam de caprichar na área externa. As guirlandas são montadas na hora, ao gosto do freguês. As luminárias artesanais podem tomar sol e chuva. Nós usamos muito sisal, a palha, flores secas desidratadas, buscando mesmo uma personalidade mais forte. O jardim é o lugar de abusar das luzes. Para quem tem espaço, cabe essa caixa de presente e a bola gigante. Está tudo enorme, aliás. As árvores também cresceram e tem Papai Noel em tamanho real. Já aproveitei para fazer o meu pedido no ouvido, para não ter a chance dele esquecer. Olha a resposta, olha. Esse é um mercado que exige criatividade, renovação e divulgação para enfrentar a concorrência. Os comerciantes podem aplicar sorteios, entregar brindes, fazer frete grátis ou entrega grátis para a região e outros benefícios que vão ajudar aí na decisão de compra do consumidor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí